Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa, bom dia a todos, né, se inscreva no canal, terça-feira Perdemos num futebol pobre, num futebol muito ruim, lembrando que a gente vai reformular nosso cenário, tá galera? E a gente vai trazer muita novidade do Botafogo Eu não sei se vocês viram aí na comunidade, a gente botou, quando chegasse o canal Cortes de Fogo a mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio de uma camisa oficial Então não deixem de se inscrever lá no canal Cortes de Fogo Eu vou deixar o link aqui na descrição, esse vídeo também eu vou postar lá E se você quer ganhar uma camisa, se inscreva lá, já estamos indo para 200 inscritos Vamos falar sobre reforços de peso, é necessário, é muito necessário Se o John Texto tem uma vontade de levar o Botafogo ao primeiro pilotão, precisa reforçar muito esse elemento Porque a gente vai trazer as partes que precisam ser reforçadas Vamos lá, goleiro, precisa ter um reserva à altura, até que o Diego Loureiro não comprometeu ontem, mas precisa ter um goleiro no nível do Gatito Até passei uma sombra para ele Precisa de um lateral direito, um lateral direito contratou, né? O Sarabe Um zagueiro, o Canu está muito mal Temos muito pelo Canu, espero que na mão do Luiz Castro ele se conserte, né? Jogue melhor Lateral esquerdo, precisa O Botafogo tem dois jogando, que não dá um Que é o Jonathan Silva e o Hugo Volante, o Patrick de Paula e o Oyama, ok, né? Show de bola Então aí, não precisa tanto, aí tem ali, briga, está com um bom elenco, Breno Fabinho não dá, né? O Barreto no banco Meia, precisa, galera, ontem o Chay sofreu A gente sabe que o Chay ainda está sem ritmo de jogo É um cara que não se omite, é um cara que parte para cima Mas não é no nível Série A Pode ser para ficar no banco Acho válido se o Luiz Castro gostar dele Ponta Eu nem vi o Vinícius Lopes em campo Se falasse que o Vinícius Lopes entrou ontem, eu não saberia Guilherme Gonçalves a gente não sabe, porque ele está machucado O Ronald também é outro que também não se firma Então a ponta do Botafogo é sofrida Não tem nenhum jogador Vamos ver o Vitor Sá Tem o Lucas Piazon também A gente não sabe onde o Luiz Castro vai aproveitar ele E centroavante, precisa de um centroavante goleador Por que, Diego? Você não acredita no Erikson e nem no Matheus Ney Não são novos Pode deixar os dois ali, revezando Mas tem que ter um goleador ali Matheus Ney Semento entrando Porque não dá A gente viu ontem que o Matheus Ney Semento ainda está cru Melhorou comparado ao ano passado Mas está cru E o Edson também, veio do Brasil de Pelotas Vai sentir Então o reforço de peso é muito necessário nesse time do Botafogo Lembrando, a gente vai formular nosso cenário A gente vai trazer muito conteúdo para vocês Então não deixem de se inscrever no canal não, galera Porque a sua inscrição é fundamental Para a gente trazer mais vídeos Para a gente trazer mais conteúdo Não deixem de se inscrever no canal Cortes de fogo Porque a gente vai Fazer um sorteio de uma camisa chegando a mil inscritos Um beijo e até o próximo vídeo Valeu